Música Pois é meus amigos, chegando aqui agora a LFTV, a Branca do Batatinha Nós estamos aqui em frente a Câmara dos Vereadores Bota ali, porque eu vou entrar, vou procurar saber da Presidente da Câmara dos Vereadores Por que os vereadores ganham até o 13º salário, porque foi aprovado E aonde se encontra a galera? Se estão trabalhando presente aqui no município Ou se eles realmente cumprem aquelas férias, que quando acaba essa sessão aqui dentro Eles ficam 4 meses, sabe, sem vir aqui De, no final de novembro, até o dia 20 de março Será que existem realmente férias? Algumas coisas? Então pronto, continue aqui na LFTV, porque aqui a gente vê e eu vou fazer as perguntas à Presidente da Rádio Ela está lá dentro, fazendo uma coletiva para toda a imprensa do município e região metropolitana Inclusive da Bahia, então nós vamos lá ver os colegas dos blogs, sites, todo mundo até de TV e rádio Para procurar fazer nossa pergunta, vem comigo Como a população vai receber isso aí fora? Porque a população está quieta, mas depois que todo mundo aqui começar a fazer uma pesquisa E perguntar a cada um da sua comunidade, a cada local de aula de imprensa, por onde passar O que é que você acha, vereador, que leva, sai no final de novembro, volta 20 de março Com férias remuneradas e depois ainda passa a receber 13º, que inclusive é uma lei nacional Aqui não vejo nada de mais, vocês já provaram Como é que a senhora vê isso? Porque vai ser, vai impactar aí fora A senhora sabe que a senhora tem situação, tem oposição Os opositores vão para cima, vem para cima dos vereadores Vem para cima das autoridades, que a população está pesada A vida com tanta coisa que está acontecendo na política liberacional É por muita tranquilidade A ideia de que o vereador tem férias é errada Errada E quem é que ajuda a construir isso na cabeça da população? Porque se a população de fato acompanha, e se a imprensa de fato acompanha a vida dos vereadores Não se tem férias Se tem recesso das sessões ordinárias Porque o trabalho, mesmo nesta casa com a coletividade, continua E nós tivemos aqui Saiu o recesso que é legal Que é do nosso regimento interno, da minha planta do município Que está lá, que o recesso termina até 30 de novembro Para se entrar em recesso das sessões ordinárias Mas nós já tivemos aqui, está ordinário Nós já tivemos aqui debates sobre o plano de saneamento Nós já tivemos aqui reuniões para a discussão dos projetos E todos nós estamos nas comunidades E quem acompanha sabe disso E as comunidades nos recebem a cada dia Os 365 dias do ano Porque férias é quando você não atende a comunidade Não constrói evento Não passa discutindo Às vezes para o ano seguinte É quando você some da cidade 30 dias de vir o telefone E não atende E com certeza nossos aviadores não têm Muitos não têm um meio de férias Muitos não têm um meio de férias Porque eles estão todos trabalhando E se a imprensa quiser acompanhar o meu dia a dia Durante o que chama O que é o recesso das sessões ordinárias Pode acompanhar Em relação ao DEC, nós estamos cumprindo Uma determinação que já Aliás, nós somos aqui O último estado A se Se fazer a lei Do 13º Porque no Brasil A jurisprudência já Há muitos lugares Que agente político Já recebe o 13º Aqui nós tínhamos Uma decisão do TCM Tribunal de Contas do município Que tem três estados E que nesses Nesses três estados Agora Reconhecendo decisão do STF Foi que normatizou O 13º Para as câmaras de vereadores E para o executivo Ou seja Para vereadores Prefeitos E secretários E na suma E na decisão do TCM Entendi Está lá escrito Para ser pago A partir da decisão Do Tribunal de Contas do município Que é 24 de agosto Então Nossos vereadores Recebendo apenas 4 meses De 13º A lei Já cumprindo E seguindo a decisão Do TCM Que passa a ser De um ano A partir do ano que vem Está aqui na LFTV Porque nela A gente se vê Vou passar a bola Para a galera E aí